Música Fala galera, o Cineplay de hoje tá demais com novidades que vem aí no mundo do cinema, estreias da semana nos cinemas do Brasil. A Flávia Cury, que é baixista da banda Autoramas, também vai contar pra gente aqui qual filme marcou a sua vida e mais outros conteúdos interessantes feitos com muito carinho pra você que acompanha o nosso programa. E essa semana estreia no Brasil Amar, Beber e Cantar, o último filme dirigido pelo francês Alain Resné, um dos grandes mestres do cinema mundial, que faleceu no dia 1º de março desse ano, aos 91 anos de idade. Mas antes de falar dessa obra de lançamento posto, pelo menos aqui no Brasil, vamos dar uma refrescada na memória e lembrar alguns filmes marcantes que ele dirigiu. Olha aí! Alain Resné sempre foi conhecido pela linguagem poética e inovadora de suas obras. Foi um dos pioneiros da famosa Nouvelle Vague francesa, que influenciou e ainda influencia cineastas no mundo todo. Entre seus maiores clássicos está Hiroshima Meu Amor, o seu primeiro filme lançado em 1959. Foi produzido na França e no Japão e conta a história de amor entre um arquiteto japonês casado e uma atriz francesa, também casada, que vai pra Hiroshima em época de reconstrução pra gravar um filme anti-guerra. Eles compartilham diferentes opiniões sobre a guerra e trazem à tona segredos de suas vidas, contados através de flashbacks inovadores para a época em que o filme foi lançado. Hiroshima Meu Amor ganhou o prêmio da crítica no Festival de Cannes em 1959 e também recebeu indicações para o Oscar. Uma bela estreia de Resné. Depois do sucesso do primeiro filme, Resné lança em 1961, ano passado em Marimbá, mais uma obra inovadora à frente de seu tempo, que dividiu opiniões entre ser incompreensível e ser uma verdadeira obra-prima do cinema. Tudo isso por conta da mistura de ficção e realidade, dos acontecimentos fantasiosos fora de ordem cronológica, da locação enigmática, dos personagens misteriosos, flashbacks, enfim, do surrealismo que influenciou grandes cineastas como Bergman, Fellini e depois Stanley Kubrick e David Lynch, ano passado em Marimbá ganhou o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza, em 1961. Pulando agora para os anos 2000, depois de vários outros grandes filmes lançados, um que podemos destacar aqui é o também premiado Medos Privados em Lugares Públicos, de 2006. A trama é baseada em uma peça de teatro de mesmo nome e escrita pelo britânico Alan Akeborn, que envolve seis personagens solitários e carentes cruzando aleatoriamente seus caminhos. Uma curiosidade interessante é que esse filme ficou em cartaz durante três anos consecutivos no Cine Belas Artes, em São Paulo, que felizmente voltou a funcionar nesse sábado, após três anos de fechamento. Algumas salas ainda estão sendo reformadas, por enquanto apenas três estão funcionando e um dos filmes em cartaz para essa reinauguração é... Tchananã! Medos Privados em Lugares Públicos, de Alain Resné, uma ótima oportunidade de assistir na telona. Ah, isso vai melhor. Não, o que eu disse, é que... O problema das mulheres... E, mas atenção, eu não tenho nada contra a espécie feminina, é que elas não compreendem nada ao desigualdade de homem. Não sei como você quer dizer o contrário. O homem é um animal solitário, enfim... De tempo em tempo. Você está bautando? Não, não, senhor. O mal é, a besoin de ser seul. A família não é, não é. É por isso que há muito de mulheres astronautas ou de taxis. Ou guardiães de fardes. Há a diferença de homem, que é um excelente, guardiães de fardes. De outro lado, não é um homem, não é uma ilha. É verdade também. Depois de mais esse sucesso de público e crítica, Resné lança Ervas Daninhas, em 2009, ano em que recebe um prêmio especial no Festival de Cannes pelo conjunto da obra. Esse filme é uma adaptação do livro L'Ancedan, escrito pelo francês Christian Gaili, sobre um romance que acaba acontecendo entre uma mulher assaltada e um senhor casado, que encontra a carteira dela, com foto, jogada em um estacionamento. Os personagens são vividos por parceiros de longa data de Resné. É o sétimo filme que ele dirige, André Dossolier, e o nono que ele trabalha com Sabine Azemar. Mais uma bela e inovadora obra do mestre. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ele é muito grande para trabalhar com. Ele é só um cara incrível. E para mim é tão importante que você conheça alguém que é tão talentoso e tão sucessivo e tão bonita. E é o que eu amo muito sobre ele. A música é o mais fácil para mim, porque eu estou acostumado a isso, mas a gente não está. Isso é incrível, você é tão rockstar. Você é jade-pull. 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 Eu não sei o que dizer. Eu amo jade-pull. E o tema do tipo de coisa que eu recebo foi, listen. Isso já aconteceu. Talvez ele vai embora. Talvez ele vai embora. Talvez ele vai embora. Eu tenho que ver isso. Todo mundo envolvido com esse filme foi tão bonita. É muito engraçado. É muito engraçado. A gente tem que vermelas. Não tem que vermelas. Tem que vermelas. E é tão engraçado. Isso é muito engraçado. Música No próximo bloco a gente fala sobre um filme que vai estrear nos Estados Unidos e Flávia Cury, baixista da banda Autoramas, revela o filme que marcou a sua vida. Segura aí então que o Cineplay já volta. É isso aí, agora Flávia Cury, baixista dos Autoramas, vai revelar pra gente aqui qual filme marcou a sua vida. Olha só! O filme da minha vida, ou pelo menos um deles, é o Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que é a história do Alex, que é um jovem rebelde obcecado por Beethoven. E ele tem uma galera dele, os drugs, que saem pelas noites da cidade barbarizando. Não, 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 não. O que mais me marcou nesse filme é a direção de arte, que é incrível. Esse bar, Moloco, os cabelos dos personagens são loucos, as mulheres usam perucas loucas, azuis e laranjas. Então eu acho que o Kubrick estava numa onda retrofuturista, assim, né, imaginando. Eu não sei até se ele estava imaginando o futuro daquela maneira, é uma coisa meio atemporal, assim, muito artístico. Obrigado. Obrigado. Ah! Ha, 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 da. At last time we met, our brief govry through the letter O was not, shall we say, satisfactory. Yes? Who are you? How the hell did you get in here? A sociedade quer consertar esse marginal, né, o Alex. E eles têm um tratamento de ponta pra associar a música do Beethoven com cenas de violência. Então essa cena me marcou muito, assim, acho que todo mundo que viu ele com um lance que não pode fechar o olho, vendo cenas horríveis e assimilando isso com a música do Beethoven. Então ele fica curado, assim, mas de uma forma totalmente física. Quando ele ouve Beethoven, quando ele vê uma cena de violência, ele começa a passar mal, então ele para de fazer, não porque ele ficou bonzinho, mas porque aquilo faz mal pra ele. É um filme lindo de ver que eu já vi trocentas, quer dizer, lindo e engraçado que ele é super violento, mas as cenas, cada cena é um quadro, assim, e é bem vanguarda, bem louco, cabelos loucos, papéis de paredes loucos e cenários loucos. Então é um filme que dá pra ver trocentas vezes e você acaba descobrindo um novo detalhe. O que é um filme que dá pra ver trocentas vezes e você acaba descobrindo um novo detalhe. O que é um filme que dá pra ver trocentas vezes e você acaba descobrindo um novo detalhe. É, Laranja Mecânica é realmente um filmaço, um dos filmes loucos mais populares da história do cinema, dirigido por Stanley Kubrick, outro grande mestre da sétima arte. A gente vai até aproveitar esse gancho imperdível que a Flávia deu e relembrar algumas obras marcantes da carreira dele. Se liga aí. O mauva-iorquino Stanley Kubrick foi, sem dúvida, um dos maiores cineastas de todos os tempos. Ousado, inovador e meticuloso, dirigiu obras clássicas muito influentes. Em sua grande maioria, adaptações de livros com histórias surpreendentes, como Lolita, lançado em 1962, baseado no famoso romance de Vladimir Nabokov. Esse filme é sobre a paixão obsessiva de um professor de literatura francesa por uma adolescente de 12 anos, filha de uma viúva apaixonada por ele. A obsessão pela menina é tão grande que leva o cara a fazer loucuras, como casar com a viúva e até planejar matá-la para ficar com a menina. Esse romance teve outras adaptações, mas a de Kubrick é incomparável. Tchau, tchau, tchau. Após o sucesso de Lolita e Doutor Fantástico, Kubrick lança em 1968 um dos maiores clássicos da história do cinema, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uma obra-prima de ficção científica completamente inovadora para a época, com história inspirada em partes no conto A Sentinela, do britânico Arthur Clarke, que também foi co-roteirista do filme e co-autor do livro. Trata de temas como a evolução humana, tecnologia, vida extraterrestre, inteligência artificial e é dividido em grandes sessões, como a aurora do homem, a nave AMT-1 indo para a Lua, a missão Júpiter e a nave espacial adentrando no universo paralelo além do infinito. Tudo isso com muita música, pouco diálogo e efeitos especiais inovadores, que renderam uma estatueta no Oscar. Simplesmente genial! Em 1971, Kubrick lança outra obra-prima chamada Laranja Mecânica, adaptação do romance de mesmo nome escrito por Anthony Burgess. Isso porque o personagem de Malcolm McDowell, líder de um grupo de malucos que sai pelas ruas de uma Londres futurística espancando idosos e estuprando mulheres casadas, curte Beethoven. É um dos mais populares filmes do diretor, influenciou gerações na produção audiovisual e também na moda. Um exemplo disso é que não é muito difícil achar pessoas nas ruas usando camisetas com a arte do pôster do filme estampada. Depois de Laranja Mecânica e o drama de guerra Barry Lyndon, lançado em 1975, Kubrick lança O Iluminado, para começar os anos 80 chutando a porta, ou melhor, dando uma machadada na porta da indústria cinematográfica. Baseado no livro de mesmo nome de Stephen King, O Iluminado é um dos filmes de suspense e terror mais aclamados de todos os tempos, com atuações incríveis de Jack Nicholson, Shelley Duvall e do garotinho Danny Lloyd. Eles interpretam uma família que aceita cuidar do misterioso e longínquo Hotel Overlook fora da temporada de funcionamento, para que o escritor Jack Torrance, personagem de Jack Nicholson, consiga escrever. Com o passar do tempo, a clausura e o comportamento estranho do filho, com visões sobrenaturais, provocam nele uma ira descontrolada e assassina. Terror psicológico total, um filme realmente inesquecível para quem assiste. E o último filme de Kubrick foi De Olhos Bem Fechados, lançado em 1999, ano do seu falecimento, aos 70 anos de idade. Na real, ele morreu poucos dias depois de mostrar o corte final do filme para o estúdio. É um suspense baseado no conto Traum Novel, escrito pelo austríaco Arthur Schnitzler, e é protagonizado pelo famoso casal Tom Cruise e Nicole Kidman. Na trama, eles também formam um casal, e a história esquenta quando ele, a partir de uma confissão de desejo sexual antigo da mulher por outro homem, começa a ficar paranoico e procurar aventuras sexuais pela cidade. Filme com um desdobramento bem imprevisível, sensual, com nudez artística, reflexão moral e uma trilha sonora muito marcante, digna de prêmio. Uma excelente obra de despedida desse grande mestre da sétima arte. Grande Kubrick, fechando o cineplay dessa quarta, mas antes de me despedir aqui, vou dar um toque para a galera que curte um bom festival de cinema. De 24 a 30 de julho, vai rolar um nono festival de cinema latino-americano de São Paulo, com obras contemporâneas, nacionais de vários países da América Latina, cinema mudo latino-americano, docs musicais e ainda mostras especiais homenageando cineastas e atores. A entrada é franca e vão rolar sessões na Cinemateca, Cine Sesc, Centro Cultural São Paulo, Cine Olido, Memorial da América Latina e mais algumas outras salas espalhadas na cidade. Dá uma olhadinha na programação para ficar por dentro, hein? É festlatinosp.com.br E por hoje é isso, galera, então. A gente vai ficando por aqui. Quer curtir a gente lá no Facebook para acompanhar nossas novidades? Fica à vontade, hein? Um grande abraço e até sexta-feira. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um... E aí